Olá! Turma do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas aí que neste momento estão em casa, não é? Assistindo a mais uma videoaula. Olhem só, após desejo aí, sejam todos bem-vindos, que sintam-se à vontade, né? Felizes, ativos aí, com os pensamentos ligados, né? Observando tudo que a gente vai estudar nessa videoaula, tá certo? Para que vocês consigam, através daquilo que a gente vai aprender, realizar as atividades aí programadas pelo seu professor ou professor. Então, vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaríamos hoje. E aí, turma, a nossa aula é de matemática e ciências naturais. E nós vamos estudar sobre, olha só, mais uma pergunta, não é? Mais um questionamento e a partir disso aí, os conteúdos, as informações que nós vamos observar na aula de hoje. Pode haver vida sem água? Olhem só. A gente já vem aí, em aulas anteriores, observando a importância da água, observando a água como um elemento natural, que faz parte aí do meio ambiente e está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, em diversas situações, com diversas utilidades. Na videoaula anterior, a gente fez até uma comparação, observando a quantidade de água em nosso planeta, percebendo aí que, apesar de ser um elemento, de ser um bem natural em abundância, precisamos ter cuidado, né? Precisamos observar a nossa utilização, porque ele não tem uma quantidade tão grande como se pensa. E aí, é importante perceber que nós precisamos da água para viver. E isso aí, ó, indica justamente o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Pode haver vida sem água? Para começar para trás, essa imagem aí, né? Uma imagem retratando o planeta Marte. E aí, a gente começa a observar que, entre os estudos, entre as pesquisas, né? Quando se pensa em observar ou se encontrar vida, a linha aí da vida existente no planeta Terra, se pensa logo, antes de tudo, em procurar a existência de água. Justamente porque a existência da vida está aí, ligada de uma forma muito forte à existência da água. E observando aí o planeta Marte, né? Com os seus terrenos aí, as suas ruas, e a gente observa aí o espaço visto dessa forma, sobre esse ângulo. A gente percebe o quanto a água faz falta para que existam aí as plantas, existem os animais e, enfim, né? Todas as formas de vida existentes no nosso planeta Terra. Se vocês fecharem os olhos aí e pensarem aí como é que vocês visualizariam a mesma imagem, se essa imagem fosse uma fotografia, né? Ou um desenho retratando o planeta Terra, a gente já iria perceber que nessas formas de relevo, que na cor do céu, a gente já perceberia diferenças. E aí é importante a gente perceber como a água faria parte de todas essas diferenças que a gente não consegue encontrar, que a gente não consegue visualizar por se tratar de outro planeta, né? Com outros aspectos, com outras características. E aí, para dar início, é que eu traz um texto, ó, onde a gente vai fazer a leitura e observar algumas informações relacionadas à existência da vida em outros planetas. Será que existe? Será que não existe? Olhem só. O título diz assim, Existe vida em outros planetas? Extraterrestres, naves espaciais e discos voadores sempre inspiraram grandes enredos e personagens épicos do cinema e da literatura. Mas será que só há atividade biológica na Terra? Esse texto aí foi escrito por Límeas Amorini em 21 de 12 de 2020. Então vamos lá, acompanha a leitura aí. Os cientistas já identificaram a existência de mais de 4 mil planetas orbitando outras estrelas que não são. Com base em dados do satélite Keter da NASA, é praticamente regra que as estrelas tenham planetas em torno delas. Ou seja, se cálculos apontam para a existência de 200 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, não seria tão absurdo pensar que há trilhões de planetas por aí espalhados pelo universo. A grande pergunta é, será que entre tantos realmente só existe vida na Terra? A questão mobiliza cientistas no mundo todo. Em julho deste ano, os americanos enviaram 3 missões espaciais para Marte, com previsão de chegada em fevereiro de 2021. Segundo os pesquisadores, existem traços de erosão no planeta vermelho que sugere que ali podem ter existido rios no passado. Se for verdade, é possível que existam fósseis nesses antigos leitos, o que seria um forte sinal de vida biológica. Recentemente, o Observatório SOFIA Projeto da NASA, em parceria com a Agência Espacial Alemã, identificou que existe água na forma de gelo dispersa no solo da Lua. Até então, os cientistas sabiam que havia gelo, mas apenas nas frateias. A descoberta, portanto, é um avanço nos estudos de viabilidade de exploração de água na Lua e mais um indicativo de que pode ter existido vida ali em algum momento. E aí, esse texto, um texto de divulgação científica, que a gente já estudou as características aí na aula de linguagem, e a gente observa através das informações a ligação tão forte da existência da vida com a existência da água. Por ser aí o elemento principal a ser procurado, a ser pesquisado em outros planetas, na Lua, quando os cientistas, os astronautas enviam aí as suas expedições, os seus aparelhos no espaço. O primeiro passo, o primeiro indicativo de que pode haver, que pode ter tido alguma vida em determinado lugar, em determinado planeta, que não é a Terra, é justamente antes disso que eles procurarem a existência de água. E aí deixa claro que a existência da água é condição para que a vida se propague, para que a vida exista. Mesmo que no momento não exista mais, mas se existe água, existe a possibilidade de já ter havido vida nos ambientes pesquisados. E aí a prova volta novamente com a pergunta inicial lá, né, tema da nossa aula. Pode haver vida sem água? E aí por que a gente faz essa referência dos planetas, né, dos astros, das estrelas, das luas, e observa justamente a existência da água como condição para a existência da água. Até então, aí o sistema solar é formado a partir de uma estrela central, que no caso é o Sol, planetas e demais astros que orbitam campo gravitacional solar. Até o momento, o planeta Terra é o único onde há registro de vida da forma como ela é concebida aqui. Então, quando a gente observa a distribuição dos planetas, né, como eles estão organizados e formando aí o sistema solar, percebendo as distâncias que eles têm do Sol, percebendo as temperaturas, as condições favoráveis à vida, a gente sabe, está dentro dos conhecimentos científicos atuais, que o único planeta até então com formas de vida é o planeta Terra. O que não é descartado aí entre as pesquisas a possibilidade de haver vida em outros planetas que fazem parte do sistema solar e em tantos outros planetas que estão presentes aí no espaço. Mas a água é, sim, uma condição importante para que a vida exista, é tanto que é um dos primeiros elementos a serem procurados nos planetas ou nos campos de pesquisa, quando se propõe, né, quando a pesquisa tem como objetivo de descobrir-se a vida. Primeiro, vão logo pesquisando se existe água. E aí a Terra, até então, é o planeta que se contém, que se encontra, né, água e que se encontra aí as formas de vida, as formas de vida que a gente conhece. Lembrando que, além de água, né, a Terra também possui outras condições, né, outras características que proporcionam aí a existência das diversos tipos de vida, das plantas, dos animais, dos micro-organismos. Então, a gente percebe aí que a água está presente não só na sua forma de água, mas também em outras situações, ações, né, que são, que acontecem no nosso planeta e que precisam de água para acontecer. Então, a água está presente e é aí um indício de vida, não só porque a gente precisa beber água, não só porque a água faz parte do nosso corpo, mas porque a água está presente em diversas outras funções que o nosso corpo e que as outras formas de vida precisam desempenhar para existir. E aí, o que é que favorece a existência de vida na Terra? Até pouco tempo, a água só era conhecida no planeta Terra, sendo que estudos recentes têm repensado essa questão e a água, em estado único, já foi encontrada aí em Marte. Aí, atrás dessas duas fotografias, não é? E foram aí fotografias tiradas há bem pouco tempo aí pelo robô, Perseveros, em março de 2021. Então, aí, essas fotos são recentes e diante aí das observações, os cientistas já percebem, né, pela movimentação do relevo, pelo formato de que há indícios de que pode ter havido água ou que existe água, né, em alguns pontos. Então, essa é a principal função. Primeiro, se descobre a água, para depois fazer os pesquisas e entender se ali existiu vida ou se existe vida. A própria forma de vida aí, de pessoas, né, de animais, de plantas, no primeiro momento, aí, os cientistas procuram vida através dos próprios micro-organismos, os mais simples, né? Às vezes, micro-organismos unicelulares aí, como bactérias, né, como algum tipo de ser vivo que tem uma simplicidade maior para existir. E aí, nós precisamos pensar, não é? Nós não habitamos o planeta Terra aí por acaso, né? O planeta Terra ainda é existente de água, tem todas as outras condições favoráveis à existência da vida. Então, a localização do nosso planeta no Universo possibilita que nela haja água em seus três estados físicos. Água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Assim também como influencia na presença de gases que colaboram para que sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 graus Celsius. Então, a água como fonte, né, de alimento, como fonte de vida para os seres humanos e para as outras formas de vida, está presente em diversas situações de uso, fazendo aí com que a vida realmente exista em nosso planeta. E uma dessas funções é justamente, né, na ajuda de todas as trocas de gases necessárias para a formação da atmosfera. E aí, falando em atmosfera, né, a gente vai observar um pouquinho o vídeo e aprender aí um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre as camadas da atmosfera da Terra. Então, o vídeo se chama Atmosfera Terrestre e Suas Várias Camadas. Vamos assistir! Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo! Mas antes de explorar o Universo, é preciso conhecer um pouco mais sobre o lugar onde moramos, o planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É um planeta rochoso, mas sua superfície é formada na sua maior parte de água. Se tivéssemos como somar o material da superfície da Terra e dividíssemos por quatro, veríamos que três partes seriam formadas de água e apenas uma de terra. Dizemos então que a superfície da Terra é formada por três quartos de água e, por isso, a Terra vista do espaço é um lindo globo azul. Esta camada de água chamamos de hidrosfera e a parte de Terra chamamos de crosta terrestre. Mas a superfície do nosso planeta vai muito além de terra e água. Ela também é formada por uma grande camada de gases com aproximadamente mil quilômetros de extensão chamada atmosfera. A atmosfera é dividida em cinco camadas. A troposfera é a camada mais próxima do solo. É basicamente o ar que respiramos. Logo acima temos a estratosfera e nela não tem muito oxigênio. O gás existente na estratosfera se chama ozônio e este gás faz uma camada que protege a Terra dos raios ultravioleta chamada camada de ozônio. Temos, então, a mesosfera. Este nome se dá exatamente porque ela é a camada do meio da atmosfera. Desta forma, não recebe o calor absorvido pela troposfera e nem o calor dos raios do Sol. Por isso é muito fria, podendo chegar a menos 100 graus Celsius. Depois vem a termosfera e aqui as coisas esquentam. Seus gases absorvem muitos raios solares e a temperatura pode chegar a mil graus Celsius. E, por fim, a exosfera. Nesta camada é onde ficam os satélites e os telescópios espaciais. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, se a gente observar, não é a atmosfera terrestre, nós vamos perceber que os gases presentes na atmosfera possuem a capacidade de absorver os raios solares emitidos à superfície terrestre. A parcela de energia solar absorvida fica, então, retida na atmosfera, permitindo que haja um equilíbrio energético e evitando uma grande amplitude térmica. Os seres vivos que habitam a Terra retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. Os recursos naturais permitem que os seres humanos, animais e vegetais mantenham-se vivos. E aí, a atmosfera terrestre ela ganha a função de filtrar a entrada nos raios supervioletas, proteger a Terra de detritos de astros e permitir o efeito estufa. E aí, é interessante como existe essa combinação com a própria existência da água. Porque se não fosse a atmosfera terrestre, os raios solares chegariam com uma incidência muito maior à superfície da Terra e provavelmente a água evaporaria de uma forma total. E aí, não existiria mais a quantidade de água, não aconteceriam as trocas gasosas necessárias para que as formas de vida encontrem as condições necessárias para se manterem vivos. Então, existe aí toda uma combinação da própria natureza entre os vários elementos que compõem e que formam a atmosfera terrestre, a água, a corosta terrestre, a hidrosfera. Então, são vários elementos que agem cada um com a sua função, se combinando para que a vida exista e persista em nosso planeta. E aí, é importante saber também que a água está presente na natureza e está presente também no nosso corpo. No corpo humano, por exemplo, a água é fundamental para a realização de diversas funções do nosso organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. Essa quantidade varia de acordo com a fase de vida do indivíduo. Mas a gente percebe que dentro de todos os órgãos, de todas as partes do nosso corpo, a maior parte dele tem água em sua composição. E aí, a água é fundamental para a realização de diversas funções. E entre as principais funções da água no nosso corpo, a gente tem a termorregulação, que está relacionada com a nossa temperatura, transporte de substâncias, já que a água está presente aí no nosso sangue. O nosso sangue é quem transporta todas as propriedades, as vitaminas, o oxigênio que o nosso corpo precisa. Também na participação das reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo e também nos protegendo, fortalecendo a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico e confondo tudo o que a gente precisa para sobreviver, para viver. Então, a gente observa a presença da água como um elemento muito importante e imprescindível para que a vida exista. Não só a água presente na natureza como um elemento que tem várias utilidades para os seres humanos, mas também na própria composição do nosso corpo, ajudando em todas as funções que o nosso corpo precisa desempenhar. e se a gente for observar a água também, fazendo parte das funções desempenhadas nos outros seres vivos, a gente também vai perceber a influência que a água tem na vida das plantas, na vida dos outros animais e, enfim, todas as formas de vida existentes. E aí, partindo agora para os cálculos, para a matemática, vamos lá observar que, apesar de existirem vários fatores combinados para que a existência da vida do nosso planeta seja possível, a existência da água é fundamental para que esses fatores aconteçam. Chegar a esta conclusão só é possível a partir de experimentos que comprovam resultados. Então, a todo momento os cientistas estão fazendo pesquisas, estudando, observando, até tomando como referência a não existência de vida também em outros lugares, em outros planetas, para que a partir disso se elabore as hipóteses e as constatações em relação à importância da água e em relação a várias outras definições científicas que nós temos conhecimento. E aí, conduzindo os pesquisadores a resultados prováveis ou não a partir de um espaço amostral. Então, toda vez que se faz pesquisas, se pensa em hipóteses e se pensa também em probabilidade para as respostas que podem aparecer ou não, comprovando o que se pensa ou distorcendo o que se pensa, mas os cientistas produzem o conhecimento científico se baseando em probabilidades. e aí é sobre justamente probabilidade que nós vamos estudar agora. Falando nisso, a Yatropa colocou, né? Você sabe o que é espaço amostral? Olha isso. Espaço amostral é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é dado por cara ou coroa. então o espaço amostral é o resultado das possibilidades, das várias possibilidades que um experimento pode ter. E aí o exemplo dado por cara ou coroa a gente observa aqui. Se a gente joga uma moeda para cima, a gente sabe que a moeda tem duas fases. Ela pode cair na cara ou pode cair na coroa. Nesse caso aí, o espaço amostral é igual a dois. O que a gente vê nessa situação duas possibilidades de resposta. E a Pró trouxe agora um desafio. Olha só. Priscila e Joana estão definindo quem irá iniciar um jogo de boliche. E elas decidiram disputar cara ou coroa. Então elas vão jogar a moeda. E aí a gente já viu na apresentação anterior e a moeda a gente tem o espaço amostral igual a dois. Porque a gente tem duas possibilidades. A moeda vai girar e quando cair na mão de uma das duas vai cair em cara ou coroa. A Pró colocou alguns questionamentos aqui para a gente refletir. Olha só. Se forem feitos vários lançamentos de moeda o resultado será sempre o mesmo? Não, não é? a gente tem aí duas possibilidades, né? A probabilidade de sair cara ou a probabilidade de sair coroa. Você consegue pensar em uma outra maneira de resolver essa situação? Existem outras formas de decidir aí quem começa primeiro numa brincadeira? Existe, não é? Existem sim outras formas aí, acredito que vocês conheçam, né? Outras formas de fazer essa decisão. Essa é uma boa estratégia para resolver essa situação por quê? Olha só. A Pró, na opinião da Pró, a Pró considera que seja uma boa forma de resolver porque a gente não tem aí uma probabilidade maior que a outra, não é? A mesma chance que Priscila tem Joana também vai ter. Se uma escolhe cara a outra escolhe coroa nenhuma vai ter uma possibilidade uma probabilidade maior que a outra. Então, é uma decisão justa. É possível saber quem irá vencer a disputa nas moedas? Olha só, a gente não consegue prever justamente porque a probabilidade é de dois, né? A probabilidade é igual tanto para uma quanto para a outra. A mesma probabilidade de cair cara é a de cair coroa, né? Então, uma face não tem aí uma possibilidade maior que a outra. mas vamos lá. Gustavo está brincando com o dado. Ao fazer um lançamento é possível saber qual número será sorteado? Não, olha só. Ele vai jogar o dado e a gente sabe que o dado aí tem quantos faces? Seis, não é? Porque o dado é representado pela figura geométrica aí do cubo e o cubo a gente sabe que é formado por seis faces, não é? seis faces quadradas. Em cada face do dado a gente sabe que tem aí uma bolinha, um pontinho, né? Na quantidade representativa do número. Vamos lembrar que ao lançar um dado podemos ter como resultado qualquer uma de suas fases. Então, quando a gente joga o dado ele pode cair, né? Na bolinha, na face que representa o número 1 ou na face que representa o número 2 ou 3 ou 4 ou a face que representa o número 5 ou ainda a face que representa o número 6. Sendo assim, a gente observa que existem aí possibilidades, né? De cair aí os seis números. E aí, assim como a moeda, a gente entende aí que o espaço amostral é de 6 porque a gente percebe aí a probabilidade de cair qualquer um, né? Desses números da mesma forma. Então, a gente percebe seis possibilidades entendendo aí o espaço amostral como igual a 6. E se Gustavo arremessar dois dados ao mesmo tempo? Olhem só, ele não vai arremessar só um dado, né? Ele vai arremessar dois. O que a gente pode observar? Quais as possibilidades de resultado considerando que ele vai lançar os dois dados juntos? Então, aí já tem algo a mais para a gente perceber. No momento em que ele lança o primeiro dado, o primeiro dado, por exemplo, pode sair com o número 1. O segundo dado pode sair com o número 1 ou pode sair com a face que representa qualquer outro valor. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, a gente já percebe aí combinações diferentes dos possíveis resultados, né? Das possíveis possibilidades aí entre os resultados quando se joga dois dados. E aí, a gente pode representar essa observação, né? A investigação desses resultados através de uma tabela. Olhem só a tabela que apropriou isso. Aqui, no caso, estão as possibilidades do dado 1 e aqui, deste outro lado, as possibilidades do dado 2. E aí, o dado 1 pode sair qualquer um dessas partes, né? Representado aqui por esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o dado 2 também. Mas a gente percebe que existem combinações diferentes, porque enquanto o dado 1 sai o número 1, o dado 2 pode sair o número 1, pode sair o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se o dado 1 sai o número 2, o dado 2 pode sair com o número 2, né? Com o número 3, com o 4, com o 5, com o 6. E a mesma coisa acontece com todos os números que podem sair com todas as partes que podem sair virados aí no dado 1, fazendo aí combinações diferentes com o que pode sair nas partes aí do dado 2. Então, o que é que a gente observa, né? Observando essas possibilidades, nós percebemos aí 36 formas de resultado. Então, nesse caso aí, o espaço amostral é 36, porque tem 36 possibilidades entre as combinações possíveis aí entre um dado e outro. E aí, a APRA também trouxe aí outra forma de representar, né? Esse é a mesma, esse mesmo problema ligado aos dados, né? Também é possível pensar numa solução diferente e encontrar aí o mesmo resultado. Então, aqui, ó, essa representação está representando, esse desenho está representando o dado 1. Aqui, a representação do dado quando ele sai 2. A representação do dado quando a face que caiu corresponde ao número 3. Aqui, esse desenho representa a face do dado quando saiu o número 4. aqui, a face do dado quando sai o número 5 e a face do dado quando sai o número 6. E aí, a gente volta, né? Percebendo as possibilidades aí de combinação com o segundo dado. Porque quando o primeiro dado sai o número 1, o segundo dado pode sair em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só para esse momento a gente já tem aqui 6 possibilidades. quando o dado 1 sai o número 2, o segundo dado pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, mais 6 possibilidades. E a mesma coisa acontece quando o dado 1 sai o 3, o 4, o 5 e o 6. Cada face, né? Do dado 1 representam 6 possibilidades para o dado 2. Então, a gente observa aí, ó, 6 possibilidades em cada face do dado, que são 6. E a gente percebe uma continha, ó, 6 vezes 6. Aí, a forma de representar também, né, as 36 possibilidades quando se joga aí dois dados. E aí, na aula de hoje, vimos que o espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados de um experimento. Descobrimos nos testes realizados que, ao lançar uma moeda, nós temos o espaço amostral de 2. Ao lançar um dado, nós temos o espaço amostral de 6. E ao lançar dois dados, nós temos o espaço amostral de 36. Assim, ao observar as possibilidades de resultado de um experimento, podemos futuramente estabelecer relações para a ocorrência de um evento específico. Agora é com você. de continuidade a partir das explicações com a sua atividade, tá certo? A gente se encontra, turma. Tchau, tchau.